Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Peggy. Seja bem-vinda, Peggy. Obrigada, professor, pelo convite. A Peggy, ela fez graduação aqui em Pedagogia, na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. Ela é chinesa e brasileira. Ela tem também trabalhado desde que se formou também na administração da Universidade de Relações Internacionais e mais especificamente, recentemente, no Instituto Confúcio, que é um instituto voltado para o ensino do idioma chineso-mandarim. E a Peggy, além de ser professora de chinês, de mandarim, ela também é uma estudiosa do Confúcio. E, portanto, a nossa conversa de hoje é sobre o Confúcio. Então, gostaria de começar perguntando, professora, como o Confúcio, esse personagem que poucos conhecem aqui no mundo ocidental, qual a importância dele para a história chinesa? Quando ele viveu, para que as pessoas tenham uma noção, qual a importância dele para a civilização chinesa como um todo? Eu diria que o Confúcio, ele não é uma personagem, ele é uma instituição, porque ele sustenta toda a cultura e valores chineses até hoje, por mais de 2.500 anos. Ele nasceu em 551 a.C., embora essa data tenha ainda discussões arqueológicas, históricas e filológicas, mas é convencionado que ele nasceu nessa data e morreu, chegou a falecer em 479 a.C. Assim, num panorama mundial, a gente pode situá-lo, assim, num período muito interessante, porque na Índia, Buda, Sakyamuni, mais conhecido como Príncipe Cidade da Gautama, nasceu, ele é 10 anos mais velho que o Confúcio, e 10 anos depois do nascimento do Confúcio, nasceu Sócrates, na Grécia. E ele é contemporâneo de Lao Tzu, outro pensador importante na cultura chinesa, e o Lao Tzu é mais ou menos 30 anos mais velho que o próprio Confúcio. E essa, particularmente, eu a denomino como instituição, porque ele não foi só um educador, ou só um político, ou só um músico, que é muito pouco explorado no mundo ocidental, ou um mestre, ele sustenta todo o valor, todo o código social e prática pessoal, e responsabilidade social, e por longo de mais que 2.000 anos. Então, até hoje, se discute bastante sobre seus próprios ensinamentos, não só filosóficos, mas também educacionais, porque ele moldou todo um pensamento em relação à benevolência, por exemplo, em relação à justiça social, em relação à sabedoria, em relação aos valores educacionais, valores morais, valores éticos, valores sociais. Então, tudo isso fez o Confúcio um personagem muito importante. E ele foi adotado também na dinastia Han, como o seu modelo político, o seu modelo de pensamento e a sua filosofia para a vida, para a educação, para todas as dimensões da sociedade, como modelo a ser seguido. E por muito tempo, o Confúcio perpassou para todas as instâncias políticas e educacionais da sociedade brasileira. Então, isso foi a maior contribuição dele até o mundo de hoje. É interessante que a professora menciona que o Confúcio, ele viveu no século VI, V a.C., num período em que a China estava com uma série de guerras, lutas, senhores de guerra, mas três séculos depois, quase três séculos depois, quando da dinastia Han, é que ele será, os seus ensinamentos se tornarão importantíssimos para o império Han, que durou aí 400 anos nesse auge da cultura chinesa antiga. Quer dizer, então, um pensador que viveu num contexto, digamos, feudal, poderia dizer, um contexto de guerras, ele será depois apropriado de maneira muito forte por um governo aí sim central, que dará essa, digamos, a mensagem do Confúcio será propagada por esse governo, por esse Estado imperial chinês tão bem sucedido nesses séculos, nesses quatro séculos, imediatamente antes dos dois, três séculos antes de Cristo e depois também. Aí, a pergunta que eu faço é assim, o Confúcio, do ponto de vista ocidental, muitas vezes se falou em confucionismo como se fosse uma religião, mas não é exatamente isso. Então, eu queria que a professora falasse um pouco sobre isso, porque até agora só mencionou justamente aspectos filosóficos, aspectos educacionais, mas então de onde vem essa ideia que no Ocidente foi muito expandida de religião? Porque ele falava muito da prática social, que deve ser entendida como a postura do ser humano, do agir humano. Então, ele falava muito daquilo que você precisa prestar muita atenção na sua intenção, no seu coração, que aqui no Ocidente é a palavra mente, que substitui a palavra coração em chinês. Você precisa saber a sua aspiração, para você saber como você vai proceder em seu comportamento. Então, o confucionismo, na verdade, é uma filosofia humana, porque o Confúcio apostava no comportamento do ser humano. Então, ele ensinava seus discípulos a perceberem, a afinarem a sua postura pessoal diante de uma sociedade. E depois é que as práticas chinesas têm muito esse rito de veneração. Veneração dos antepassados. Isso, veneração dos antepassados. E como ele foi uma figura consagrada posteriormente por vários imperadores, em várias épocas diferentes, construindo templos para ele, construíram lugares específicos de veneração, de culto a essa personagem. Então, acabou, essas práticas no olhar ocidental, a meu ver, ficam parecendo como se fossem uma cerimônia religiosa. Mas, na verdade, não é. É um gesto chinês que tem de respeito e de culto a seus antepassados. E é uma personagem importante. Aí, uma pergunta também que sempre vem à mente para quem pensa na China, e que a professora poderá nos ajudar a entender, é a seguinte, quer dizer, no mesmo época, a professora já mencionou o Buda, que é mais ou menos contemporâneo na Índia. E, no entanto, o Buda, o Budismo, ele não prosperou na Índia. Hoje em dia, o Budismo não é popular na Índia. Mas, ao contrário, na China, sim. Então, a pergunta que eu faço é, como a professora vê a relação do Confúcio, não do Confúcio como pessoa, mas, assim, das ideias confucionistas em relação ao Budismo, como que houve essa... pôde haver essa convivência? Porque já explicou o respeito do culto dos antepassados, que aí ficou claro. Mas, e com relação ao Budismo, como que se deu essa simbiose? Para falar sobre a cultura chinesa em geral, temos três pilares, o Confucionismo, o Taoísmo e o Budismo, a partir da dinastia Tang. E esses três personagens, o Confúcio, o Laozi e o Buda, eles serão influências fundamentais na sociedade chinesa. Por quê? Porque os modelos políticos, vamos dizer assim, os modelos da prática social foram adotados pelos imperadores das respectivas dinastias diferentes. Então, o Confúcio foi adotado pela dinastia Han e o Buda, ele foi, as suas ideias, suas práticas foram adotadas pelo imperador da dinastia Tang. E aí, quando você tem uma ideia estrangeira e entra na China, você tem um conflito. Mas esse conflito se dá pela crise do próprio modelo político. Todo modelo político, econômico, filosófico e social, de certa maneira, quando chega no seu áudio, você entra em crise. E aí, o Budismo veio exatamente na crise dos dois modelos anteriores. E os imperadores, eles eram representações máximas nas sociedades. Eles não eram autoritários, eles não eram reis. Eles tinham o nome como filho de Deus, mas isso não confere a esses imperadores poderes autoritários. Eles eram representação, símbolo da nação, símbolo de uma sociedade. E suas práticas influenciam diretamente nas sociedades. E eles abraçaram essas ideias da vinda dos mundos, da prática espiritual, dançantental, que um imperador deve ter, e propagou isso na sociedade. O Conforcionismo, então, entrou nisso e fez um diálogo com o Budismo e com o Taoísmo também. Então, essas três escolas, três, não vamos falar de religião, essas três escolas filosóficas moldaram, então, a sociedade chinesa. E, na verdade, os ideais de Buda, a gente pode também enxergá-los como um modelo político. E esse modelo político funcionou muito bem na sociedade chinesa. Funcionou muito bem porque ele se diz também, por exemplo, igualdade que o Confúcio falava. O Confúcio falava de igualdade educacional. Ele foi o primeiro mestre a fazer educação particular, a abrir educação para todos. E os ideais de Buda têm esse valor de igualdade, das pessoas humanistas. Então, eles se casaram muito bem. Agora, aproximando o nosso contexto aqui brasileiro, há um interesse crescente devido ao fato de que a China se tornou o primeiro parceiro comercial do Brasil há algum tempo atrás, que continua sendo uma economia, a segunda economia do mundo, uma economia com grande crescimento. Então, é lógico, há um interesse dos brasileiros, principalmente do aspecto pragmático, o aspecto econômico, o aspecto aproximar-se do país que está tendo tanta projeção. Isso é um lado da questão. Mas aí eu pergunto, você como professora de chinês, não só como estudiosa de Confúcio, eu pergunto o seguinte, quer dizer, como que você vê a questão de que os alunos, em que medida eles estão preocupados, esses brasileiros que estão indo para o estudo dos chineses, que estão interessados na China, em que medida eles estão preocupados com esse aspecto filosófico e não só com o pragmático, quer dizer, o dinheiro, mas não só o dinheiro, mas algo mais profundo. Eu pergunto, se nota isso? Porque estudar uma língua, inevitavelmente a gente estuda cultura, porque a língua é um poder cultural. E esses alunos, eles têm, eu vejo que eles têm interesse, primeiramente sempre, praticamente 100% dos meus alunos têm esse valor pragmático. Eu quero ir para a China fazer um negócio, eu quero poder conversar com o chinês para poder fazer alguma coisa que eu quero com eles, porque é uma nova oportunidade, uma nova hegemonia. E poucos alunos meus vêm com interesse filosófico na língua, na cultura, mas depois que eles aprendem os ideogramas, eles começam a perceber o interessante dessa forma de escrita, porque daí eu vou explicar para eles a combinação dos radicais, eu vou explicar para eles a história que tem por trás do ideograma e despertam o interesse filosófico desses alunos. Porque para entender o ideograma, você tem que ter o conhecimento cultural, etimológico, origem do sinal. Porque não é uma língua em que você possa ler e pronunciar imediatamente o que está escrito, diferente do português. Então, eu procuro explicar o ideograma para que facilite também na memorização da pessoa e também despertar o interesse da cultura e da história em si da China. Então, não enxergar a China como um prato cheio de dinheiro, mas também enxergar a China como um outro olhar para a vida, um outro olhar para o crescimento pessoal, eu diria. Olha, Peggy, queria agradecer muito a sua participação, porque acho que você não só nos abre a perspectiva dessa China econômica, dessa potência mundial, mas mais do que isso, nos leva à cultura, nos leva a perceber o quanto podemos aprender com uma imensa riqueza cultural, que é a riqueza cultural da China. Para além da riqueza econômica, é essa riqueza cultural que essa ninguém nos tira. Então, eu queria agradecer muito, Peggy, por você participar do programa conosco. Eu que agradeço, professor, pelo convite e essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o Confúcio, que é realmente uma figura tão importante quanto qualquer personagem célebre no mundo ocidental. Muito obrigada, professor. Eu lembro a todos que este e todos os outros programas Diálogos Sem Fronteiras estão disponíveis para download no site da RTV Unicamp e também no canal YouTube da RTV. E, com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogos Sem Fronteiras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho